Música Boa tarde galera Já começamos um pouco tarde aqui Porém não muito, é meio de Não, é 1h40, meu Deus Acabei de olhar a minha tia Temos que passar no mercado, né Comprar umas coisinhas pra poder Pegar a estrada, que hoje o dia vai ser longo Na estrada Nós estamos saindo de Governador Gregores E vamos até Perito Morelli Passamos o dia ontem inteiro Ali no postão, trabalhando Editando Lavando roupa A gente ficou na parte de trás do postão Então foi sossegado ali Tomamos banhão Lá tinha banheiro Show de bola Eu vou tomar aquele banho De lavar o cabelo e tudo Sossegado Tempo ilimitado Função em função No postão, só isso Também ali era uma cidade bem pequenininha Um pouco que eu vim pra lá Até deu um rolê de bike ali Eu conhecia que tinha uma Esterune Mas não tinha O único que tinha na cidade Era o Correio E tava fechado, sabe? E tinha um outro que marcava lá Um hostel lá E a mulher falou que não funcionava mais Tinha uma padaria mais pra frente Só que era três e pouco A padaria tava fechada E abria cinco Aí eu fui assim mesmo lá Só pra olhar Já tava lá na frente Uma plaquinha Então a Esterune não funciona Aí já era Aí voltei pra Kombi Fizemos função e saímos hoje Não, se você vier pra cá Você já sabe que só tem o Correio Que é de sábado e domingo Ele não funciona E agora vamos rodar aqui E ver qual será o nosso próximo DJ Não, não sei não Pausa na estrada Porque eu acho que soltou Alguma coisa lá em cima O Palo é ver Aí ela me mentou falando Alguma coisa O vento tá como, né? Pra variar Venta o nosso companheiro Mas pelo que a gente viu Ali no aplicativo Já já nós vamos virar E vai dar uma acalmada Nesse vento Vamos ver se o Paulo descobriu Mãe, onde você foi O que está falando? Acho que foi na bike A tampinha com o respiro da caixada Agora eu vou pagar a gira Esqueci de prender ela lá Não enchei Menos mal Porque até agora nunca caiu nada Gente, era uma e pouco Quando eu gravei o vídeo E agora você caiu? Três e vinte Três e vinte Nós estamos aqui Parecendo que eu não ando nada Porque eu venho com a moeda Nessa velocidade Nesse pique Nesse pique Hoje está empassado Hoje eu comprei no mundo Não está andando, não E o espalão está bravo, hein? Vinte e vinte e vinte E a estrada não muda A gasolina come tudo e você não anda nada Olha as maçãs que a gente comprou Uma mais bonita que a outra Olha que linda As maçãs aqui estão deliciosas Vamos falar sobre as frutas agora Eu estou sentindo falta de comer um monte de fruta Que aqui não tem as frutas A variedade de frutas que tem no Brasil Aqui só tem banana nanica Não tem mexerica Tem laranja Tem laranja Uva Bêssego Qual é aquela fruta pequenininha? Cereja Cereja Tem essas frutas aqui Mas não tem mexerica Não tem Outro tipo de banana Não tem Ah, não tem um monte de fruta, gente Hoje a gente viu melão e melancia Ah, é, um milagre Hoje a gente viu melão e melancia Não tem mamão, abacate, essas coisas Não tem mamão, não tem abacate, não tem coco Não tem um monte de coisa Pra cá, pra esses lados, tudo caro Vem cá, saudades do Brasil Da comida do Brasil Da variedade do Brasil Esse peixe aqui, pessoal É buraco livre E aí, 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 aí Pusina, pusina Sai daí, bonanquinho Ah, não faz e o Charlie tá indo Tá nem aí fora do Brasil O outro que ele tropea ele, ele corre, caralho Ele vai pular, ó Olha! Pegando um salto Olímpico Uau! Nossa, aqui está loucada Ali tem muito Olha que desertão Aqui, olha Olha Lá no sul de campanha Olha que desertão Música 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 Vamos passar aqui em uma montanha colorida Aqui com o mecânico Indicou pra gente Porque era super bonito Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. o vento. Os ventos patagônicos não são de brincadeira, meus amores. Já fiquem cientes, se vocês irem pra cá, traga um galão reserva. É muito importante o jeito. Você foi lavar. Enchi o tanque ali, mas sempre vaza, né? Aí eu fui lavar ali, onde vazou a gasolina no tanque e o momento bateu com tudo e me molhou tanto. Não sou só eu que quero fazer carinho nas plantas, olha lá. O pessoal parou aqui pra ver se a gente tava precisando de ajuda. Olha lá, não sou só eu que quero fazer carinho nas plantas. As mulheres também não vazaram? A gente não. Elas tão acartando-se sim. E aí povo, chegamos aqui em Perito Moreno. Ai, vou descansar por aqui. Eu queria dar mais uma esticada hoje, mas já foi bastante. E aí agora a gente vai descansar aqui em Perito Moreno pra poder trocar mais um pouco amanhã. Não sei se até onde a gente não decidiu ainda se vamos continuar pela quarenta ou vamos pra três. Não vou ver direitinho ainda, mas a gente vai falando pra vocês aqui. Já estamos agilizando um rango aqui pra gente jantar, que a gente só passou o dia inteiro hoje comendo pão na estrada. Não almoçamos comida, agora tá tudo bom. Fui muita comida. Aqui ali. Uma comidinha. A gente vai lá no IPF aqui. Em Perito Moreno. Antes que tem um camping municipal aqui, nem fomos ver. Acabamos vindo direto pro IPF aqui, que já é caminho da rota. A gente já abastece amanhã cedo e já pum, já cai pra estrada de novo. Tá de boa de dormir também. Já acostumou a ir dormir no pátio dos IPF da vida aí. Era uma combinha aqui meio atrás da conveniência aqui pra tomar menos vento. Pra lá tá um vento lascado. Tá um sol aqui, oito horas da noite já. Tá um sol trincando ainda. Boa noite galera. Resolvemos gravar esse vídeo agora, porque é um momento que a gente fica mais tranquilo, as crianças estão dormindo. E nós resolvemos gravar esse vídeo porque nós estamos fazendo aqui um feedback da nossa viagem, né amor? Sim. Refletindo sobre todo o nosso trajeto por aqui, sobre as coisas que nós encontramos, os lugares que nós passamos. E nós viemos aqui contar pra vocês um pouco de tudo que a gente achou. Da nossa experiência. Isso, da nossa experiência. Lembrando que cada um tem uma experiência, né? A nossa experiência é nós um casal com duas crianças numa Kombi artesanal, bem artesanal. Bem simples. Bem simples, com pouca estrutura, com pouca grana. Com poucos recursos. Que é o que a gente tava falando. Eu tava falando com a Vanessa aqui. Tem... A gente vai passar a nossa perspectiva, né? Da nossa realidade aqui, dessa viagem. Mas são diversas realidades, né? Emporas de incómoda, né? Eu faço para o melhor cinema para trás outros. Eu possoться! Em